Boa noite pessoal, tudo bom? Quer ensinar vocês a fazer um sanduíche natural Uma dica de um sanduíche natural bem gostoso, tá? Pão normal, né? Você vai abrir o pão Aqui eu tenho uma fatia de queijo branco Eu gosto de usar o... Esse aqui é o barão, que ele é bem gostoso, tá? Salgadinho, bem gostoso Eu uso azeite, eu gosto muito dessa marca Galo Tenho sal rosa, mas você pode usar seu sal normal E esse requeijão aqui que eu gosto muito, que é o gramístrio Gramístrio Ele é comprado na Hortifruti, tá? Ele é bem gostoso E eu tenho aqui alface com tomate E cebola picadinha alface Aqui eu tenho rúcula com tomate cereja E aqui eu tenho o presunto, ok? E aí a gente vai montar tudo isso aí, né? Eu já abri o pão Já abri o pão e eu vou passar então Olha só como eu gosto dele, olha só como ele é bem gostoso, tá? E aí eu vou abrir uma fatia do pão e vou colocar ele Bem generosa, só de um lado só, tá pessoal? Esse aqui já tá aberto também que eu já fatiei Já cortei ele ao meio E vamos lá de um lado só Pronto Fica um sambuleixo gostoso E aí vamos aqui, ó Na fatia do queijo Queijo branco Esse queijo barão é muito gostoso, tá? Você vai botar na parte onde você não colocou O requeijão Então vamos botar na outra parte Depois eu vou tirar a foto pra vocês verem como ficou Uma parte bem generosa E aqui eu vou lá no presunto E vou colocar aqui sobre o pão Vamos lá Ainda só vou dar a fatia Eu não boto muito presunto Porque eu não gosto muito de precisar muito presunto Porque eu acho ele muito salgado E aí a gente começa já a montar A alface Um pouquinho de cebola E vamos na rúcula Lembrando, pessoal Que a rúcula não está temperada, tá? Porque ela queima muito rápido E se comprar rúcula Você lava bem lavadinho, tá? Bem lavadinho Fica muito gostoso, tá? E aí agora a gente vai Temperar com sal marinho Mas está até acabando, pessoal Tem que comprar outro Mas você pode usar qualquer sal, tá? Mas eu gosto mais desse É bem gostoso E aí agora a gente vai regar com azedo E aí a gente agora vai fechar Fechar o nosso sanduíche Tá? Tá aqui, mas é normal, tá? Então está aí o nosso sanduíche E a gente vai cortar aqui, ó Deixa eu passar pra cá A gente abrir ele aqui Corta sempre assim, ó Olha isso Se quiser mais tomata Você corta Bota mais queijo Mais queijo Um trabalho com você mesmo Olha isso Bota mais um tomatinho cereja aqui Vai dar uma cor bonita aqui, ó Olha como está bonita Olha isso Ok? É uma dica simples aí Mas Que fica bem Bem gostoso mesmo, tá? Ok? Espero que gostarem Espero que gostaram E Dê um joinha aí E faça você na sua casa Um abraço